Música Afinal, o que é verdade e o que é mito quando falamos em exercícios físicos na infância e na adolescência? Será que a ginástica olímpica compromete mesmo o crescimento? E o balé? Ajuda a crescer? A musculação pode prejudicar os ossos em desenvolvimento? É o que você confere no Ligado em Saúde de hoje. Você vai saber o que deve ser levado em conta antes de matricular seu filho em uma atividade. Vamos falar da frequência e da intensidade dos exercícios e dar dicas para estimular a criança a se exercitar. Continue com a gente, o programa já está no ar. Música Olá! Sou o professor Renato Sobral, sou profissional de Educação Física e coordenador do curso de Educação Física do IBMR. Tudo bem, Renato? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Renato, se fosse umas décadas atrás, a gente nem estaria aqui talvez hoje no programa tendo que falar da importância de exercícios físicos na infância e adolescência, né? Acho que os jovens se exercitavam mais, né? A vida não era... a gente não tinha tanto esse problema de sedentarismo, de obesidade, não é isso? É verdade. Hoje a rotina nos leva a ser mais sedentários, né? Devido a toda a tecnologia e toda a comodidade do dia a dia. Então, de fato, há 30 anos atrás tudo era bem diferente. Pois é, mas hoje a gente tem que falar dessa importância, da necessidade, né? Tanto da criança quanto do adolescente se exercitarem. Você acha que depois, na vida de um jovem adulto, é possível olhar para ele e falar, olha, esse se exercitou na infância e na adolescência, o outro já não praticava nenhum exercício físico? Isso faz a diferença quando a gente fala de constituição física também? Ah, isso faz muita diferença. Na verdade, durante a infância é o momento ideal da gente proporcionar certas mudanças em características físicas e até mesmo genéticas, né? Hoje se fala um termo que é a epigenética, que é a capacidade que a gente tem de mudar algumas características genéticas em função dos estímulos externos que a gente oferece. Então, uma criança que foi estimulada durante a sua infância e adolescência a fazer exercícios físicos, provavelmente vai se tornar um adulto mais ativo e com características físicas bem peculiares. E isso quando a gente fala de doenças também, né? De ausência de doenças, isso também faz a diferença, né? Esse é um fator muito importante. Uma criança mais ativa, um adolescente mais ativo, tem um fator protetor contra diversas doenças crônicas, que hoje são um grande problema de saúde pública. Pois é. Mas quando a gente está falando de um corpo em desenvolvimento, né? Que é o caso da criança e do adolescente, é diferente de quando a gente fala de exercícios para um adulto, né? Para uma pessoa mais velha. Esse benefício, ele também passa por esse momento de crescimento, né? Em que o corpo está se transformando. Queria que você citasse, assim, pontualmente alguns desses benefícios. Ah, sim. A criança, ela tem particularidades, né? Criança e adolescente, que são bem importantes de serem observadas, diferentemente de um adulto. A criança, ela tem um pico de crescimento, as meninas por volta dos 11, 12 anos e os meninos por volta dos 14, 15 anos. E a gente tem que atentar não só para a idade cronológica, mas também para a maturação. Cada criança pode passar por uma maturação em estágios diferentes com a mesma idade. Então, tem certas características que devem ser observadas e que merecem uma atenção na hora de prescrever o exercício, até de indicar modalidades de atividade física diferenciadas para cada tipo de criança. É verdade. A gente... Bem, daqui a pouco eu tenho outras dúvidas, mas antes vamos dar uma olhadinha. A gente tem um vídeo aqui sobre um exercício físico bem bacana e a gente vai ouvir um pouco os pais, né? O que eles acham sobre essa atividade praticada por seus filhos. Vamos dar uma olhadinha e daqui a pouco a gente continua conversando. A ideia é a gente trabalhar agilidade, velocidade, coordenação motora, equilíbrio. As crianças estão tentando se equilibrar ali na latinha. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar todas essas capacidades motoras sempre na mesma sessão de atividade. O objetivo principal é fazer com que as crianças se divirtam, né? Façam um treinamento funcional de maneira lúdica. Os pais gostam bastante de ver os seus filhos em ação, né? Se divertindo. O que vocês levaram em consideração quando escolheram uma atividade física para elas? Aqui, o fato de ser na praia, o fato de ter a profissional habilitada aí, muito simpática. E mais também o fato da criança precisar da atividade física. Minha filha estava ficando obesa e é importante isso. A minha tem asma e ela precisava fazer um exercício assim ao ar livre. E a praia, para mim, é muito bom. É perto de casa. As crianças ganham mobilidade, né? É notório. Elas conseguem ganhar agilidade nas suas atividades fora daqui. Os pais relatam isso. Conseguem desenvolver força muscular. Conseguem desenvolver agilidade, como mencionei. E acabam emagrecendo. Obviamente que aí os pais entram com a parte alimentar, visando o objetivo. Nem todas visam o emagrecimento. E que resultados que vocês veem depois que elas começaram a praticar? A minha questão da autoestima é super legal. E a professora do colégio diz que ela tem mais fôlego, mais gás. Eu percebo isso também em casa. A minha se socializa bem agora. Tinha problema de socialização, assim. E ela também perdia o fôlego. E aí, depois que ela entrou aqui, ela faz exercício daqui. Ela corre muito, ela gosta. Ela vibra para vir. Eu acho ótimo. O que elas estariam fazendo se não estivessem aqui agora? Boa pergunta. Na frente de alguma tela. São ou do celular, ou de um eletrônico, ou da televisão. Mas certamente não estaria um ar livre. Quando a gente consegue linkar a atividade física com um ambiente agradável, aí realmente é mais vantajoso, né? Então, elas realmente gostam por ser praia. Diferente de você ficar num ambiente, uma academia fechada. Então, realmente é mais divertido e dinâmico. Qual é a atividade que vocês mais gostam? Guerra de tinta. Bom, eu prefiro a garra de tinta, né? Que é boa e interativa. Ficam ansiosos pra virem ou não? Sim. É muito. Eu digo é e vocês dizem? Bim! Eu digo é e vocês dizem? Bim! É sensacional. Uma farra, né? Uma brincadeira, mas acho que quando a gente fala principalmente de infância, tem que ter esse fator, né? Do lúdico, da brincadeira. Com certeza. A atividade, ela tem que puxar a criança, né? Estimular, motivar e tem que ter realmente ludicidade pra se tornar mais atrativa. E o que me chamou atenção, Renato, é que além, a professora e os pais, né, falam muito dessas questões do corpo, da motricidade, tem uma mãe que falou do sedentarismo, né? Outra que citou a questão da obesidade, da filha, isso é muito interessante. Mas também foi trazida essa questão da autoestima, né? Da segurança maior da criança, dela se sentir uma criança mais segura. Queria que você trouxesse um pouco esses outros benefícios também trazidos pelos exercícios físicos. Primeiramente, a atividade física em si, ela já tem alguns efeitos bem interessantes no cérebro, que proporcionam essa autoestima melhorada, sensação de bem-estar. Principalmente quando ela é realizada em grupo, isso beneficia socialização e aspectos psicológicos, uma convivência em sociedade. Então, ela tem essa característica bem interessante de proporcionar uma melhor capacidade de interação com os outros no meio social. Mas é difícil, né? Quando a gente está com uma criança, um filho, a gente vê essa necessidade de, de repente, ele praticar alguma atividade física, sempre surgem algumas dúvidas. O que a gente deve levar em conta antes de matricular uma criança em alguma atividade? É ideal que um pediatra ou pediatra que acompanhe a criança, ele faça uma avaliação prévia, até para poder verificar o histórico dessa criança, verificar o histórico familiar, para ver se ela tem alguma tendência a desenvolver alguma doença hereditária ou alguma restrição a fazer determinadas atividades físicas. Então, essa é uma característica importante que deve ser observada antes mesmo de iniciar a prática de atividade física. E, principalmente, tentar escolher atividades que sejam, que dê a oportunidade da criança vivenciar diferentes movimentos. Então, que aumente o repertório motor, que ela vivencie diferentes habilidades motoras, para que ela aumente a sua capacidade motora, tenha diferentes experiências na motricidade, que futuramente ela tenha um grande repertório de habilidades motoras. Pois é, nesse ponto, a educação física na escola, né? Aquela aula de educação física, no meu tempo eram duas vezes na semana, não sei muito como é que está isso hoje. Já trazia esses benefícios, né? Porque era um momento em que você podia misturar uma série de modalidades, de esporte, você tinha uma série de experiências ali naquele momento. É verdade. A educação física escolar, ela tem um papel fundamental nesse processo. Toda atividade física, ela deve ser acompanhada por um profissional de educação física, que é quem vai ter a capacidade de delimitar quais são os exercícios a serem realizados, a intensidade, a frequência, o volume de exercícios. E hoje, infelizmente, nós estamos na contramão do processo que seria o adequado aqui no Brasil. Hoje, as aulas de educação física ocorrem uma vez na semana, o que seria insuficiente, né? E se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, existe um movimento chamado Let's Move School, onde eles incentivam a prática da educação física escolar cinco vezes por semana, ou seja, todos os dias. E isso está diretamente associado ao desempenho acadêmico. Então, os alunos que participam com maior frequência das aulas de educação física demonstram melhores notas. Então, isso é algo que precisaria ser melhor pensado, até porque a gente está num momento de falar de melhoras de aprendizagem e também de reduzir o índice de obesidade, que hoje é alarmante. Sem dúvidas, as Olimpíadas estão aí, né? Já próximas. Talvez seja um bom momento para a gente tentar mexer um pouquinho nisso, né? Mudar, até porque a orientação é de que o exercício físico seja praticado, né? Até cinco vezes na semana, quer dizer, pelo menos cinco vezes na semana, né? Pode ser mais. Então, isso vai, de fato, na contramão do que é indicado, né? Agora, não havendo, então, essa prática, esse momento em que a criança vai se exercitar na escola, muitos pais veem essa necessidade de matricular, né? De fazer uma atividade extracurricular. Quando a gente tem alguns mitos, quando a gente fala de exercício físico, ainda mais quando está ligado ao crescimento da criança, né? Queria trazer um pouquinho isso antes da gente ir para o próximo bloco. O balé, por exemplo, o alongamento, isso, de fato, vai alterar o crescimento da criança? Vai contribuir para o crescimento da criança? Bom, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam, de fato, que os exercícios sejam realizados, mas não há evidências que mostrem que uma atividade é superior ou inferior à outra. Então, o balé, ele pode ser muito bom, assim como se ele for mal orientado, ele pode trazer prejuízos. Como qualquer outra modalidade, seja a natação, seja a ginástica olímpica. O importante é que essa criança, esse adolescente, seja acompanhado por um profissional habilitado para que esses prejuízos possam ser reduzidos e que a atividade seja direcionada para que haja, de fato, a saúde ali em primeiro lugar. Então, são mitos dizer que ou a musculação ou a ginástica olímpica vão atrapalhar o crescimento. Não atrapalha? Não atrapalha se forem bem orientadas. A Associação Americana de Pediatria, o que ela não recomenda para a criança e para o adolescente, para quem está na pré-adolescência, são as atividades que exigem técnica específica esportiva com muita potência muscular, tipo os levantamentos olímpicos ou atividades de luta que exigem movimentos muito complexos e que precisam ser realizados com muita potência, apenas com muitos anos de prática, se adquire a técnica correta para realizar um movimento sem ter risco de lesão. E a criança, ela demora para assimilar essas técnicas. Então, as atividades de potência, saltos sucessivos repetidamente, com muita intensidade, esses, de fato, atrapalhariam o crescimento e até trariam riscos de lesão. Mas qualquer atividade bem orientada por um professor de educação física, ela vai ser benéfica. Tá certo. Vou fazer um rápido intervalo, tá, Renato? A gente continua conversando daqui a pouquinho e no próximo bloco a gente fala sobre a adolescência. Quais devem ser os exercícios mais indicados nessa fase? É daqui a pouquinho. Estamos de volta hoje na companhia do professor de educação física, Renato Sobral, que está conversando com a gente sobre os exercícios físicos na infância e na adolescência. Renato, a gente falou dos benefícios que vão para além do corpo físico, né? Também falam de autoestima, de socialização, é um barato isso. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado também, né? A gente uma vez falou de uma questão aqui no programa, que é esse excesso de atividades que as crianças hoje em dia têm. Às vezes passam o dia inteiro na escola, depois no final do dia ainda vão para uma aula disso, uma aula daquilo. Isso também é um extremo que não é bacana, né? A gente falou de sedentarismo, mas também esse excesso pode não ser interessante, né? É, com certeza. Tudo em excesso tem um preço a ser pago. E o exercício, de certa forma, ele vai ter que ser seguido de acordo com aquelas recomendações de 3, 5 vezes na semana, né? E com uma duração de 30, 40 minutos, aproximadamente. Então, o excesso de exercício também pode não ter, pode não dar tempo suficiente da criança ou do adolescente se recuperar para a próxima sessão. Isso gerar um grande acúmulo de atividades estressantes que, ao invés de melhorar o desempenho e a saúde, podem trazer algum prejuízo. É, podem até levar a um desinteresse, né? Com certeza. Por conta disso. E é muito comum também que as crianças, às vezes, entrem em uma atividade e aí não querem mais e, às vezes, o pai diz que tem que ficar, obriga. Como é que, o que você orienta nessa fase? É bacana insistir ou o interessante, de repente, até uma certa idade, é justamente experimentar outras atividades? Isso é uma questão muito comum entre as crianças, né? De quererem experimentar diferentes atividades e os pais têm que ter uma certa atenção para isso. O que se recomenda é que as crianças possam vivenciar realmente diferentes atividades. Então, muitos pais, às vezes, fazem uma pressão para o filho continuar. Às vezes, o pai está realizando um sonho que ele não conseguiu, então ele acaba transferindo isso para o filho. Mas o ideal é que a criança demonstre afinidade para uma atividade e o tempo que ela quiser perdurar naquela atividade, que isso seja respeitado. Porque, senão, quem vai ser frustrado no futuro pode ser essa criança. Pois é, e essa questão da transferência dos sonhos e desejos dos pais é tão comum, né? O meu filho, uma época, fazia futebol e eu via o anseio daqueles pais. Às vezes, até entravam no campo para ensinar uma coisa ou outra. Era uma pressão, e eu estou falando de meninos de 4, 5, 6 anos. Era uma pressão muito grande, né? Que você, de cara, olhava e falava, bem, isso também não deve ser legal. É, com certeza. E até o que se recomenda pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que essas atividades mais especializadas, de cunho esportivo, até voltados já para a competição, sejam realizadas a partir dos 12 anos. Que é onde a criança já tem algum, o pré-adolescente, ele já tem algum entendimento, alguma capacidade psicológica de lidar com as frustrações da perda, da competição, né? Então, o ideal é que essa especialização só ocorra após os 12 anos. Então, você estimular demais e cobrar demais uma criança com uma idade inferior a essa, os estímulos excessivos podem atuar como desestímulos, na verdade. Interessante isso. Mas após os 12 anos, seria até interessante, então, essa questão da competição, né? O que isso traz? Porque alguns pais também tentam blindar um pouco, né? Por outro lado, seus filhos disso, que é um momento, como você trouxe, também importante, né? De aprender a perder e tal. Como é que você avalia isso depois dos 12 anos? Com certeza. Até os 12 anos, né, se recomenda as atividades de cooperação e o coletivo, mas é importante o adolescente entender que a nossa vida é feita de altos e baixos. Então, em alguns momentos a gente perde, em alguns momentos a gente ganha e a competição, ela tem esse ensinamento, né? De conviver em equipe, aprender a lidar com as perdas e com as vitórias e com a superação. Então, o esporte, ele tem muito a educar. Maravilha! Agora, tanto na infância quanto na adolescência, a concorrência é grande, viu? Teve uma mãe ali na matéria do bloco anterior que falou dessa questão dos tablets, celulares, joguinhos eletrônicos, então competir com isso também é difícil. Como é que os pais podem incentivar os filhos a se exercitar? O que deve ser feito, deve ser dito? O que você pode falar para a gente aqui sobre isso? Hoje a gente tem uma estratégia que é muito interessante nessa questão, que foi o desenvolvimento, a partir de 2006, dos Exergames. Os Exergames são videogames que utilizam os movimentos corporais para interagir com o ambiente virtual. Então, em 2010, a Associação Americana do Coração deu um selo para uma das produtoras desse tipo de tecnologia pelo incentivo à quebra do sedentarismo das crianças americanas, através desse tipo de tecnologia. Então, hoje, diversos aplicativos, até mesmo de smartphone, para a própria criança, o próprio adolescente acompanhar a sua rotina de atividades durante o dia, e incluindo a atividade física, seria uma estratégia de unir a tecnologia aos hábitos de vida mais ativos. Então, é possível. É possível. E o corpo do adolescente? Vamos entrar um pouco mais nessas especificidades dessa faixa etária, dessa fase da vida? A que a gente deve ficar atento quando um adolescente opta por um exercício ou outro? O adolescente vai passar por uma grande transformação corporal, devido a um momento de maturação e de os hormônios à flor da pele. Então, as meninas vão amadurecer um pouco mais cedo e, em relação às meninas, tem que ter uma certa atenção, porque o corpo vai mudando muito e ela vai cada vez menos querer aparecer para outra pessoa, para o público, e ela vai tentando... não vai se inserir no grupo onde estão sendo realizados os exercícios físicos. Então, tem que ter uma certa... Até abandone nessa fase, por conta disso. É onde a menina, nas aulas de educação física escolar, por exemplo, começam a não participar das aulas de educação física. O menino, a gente tem que ter uma certa atenção, porque, normalmente, na adolescência é onde o menino quer desenvolver o seu corpo e ele começa a perceber essas transformações, mas nem sempre as transformações são na velocidade com que ele quer. Então, os adolescentes já procuram fazer o treinamento de força, que é a musculação, em academia, e tem que ter uma certa atenção, porque o corpo do adolescente ainda não está totalmente preparado para suportar determinadas cargas de trabalho. Pois é, mas o que esse adolescente tem que saber? Porque, normalmente, nessa hora, já o pai e mãe já não estão próximos, então, a gente tem que falar diretamente para eles mesmo, né? A que eles devem ficar atentos nesse momento, já que eles podem, sim, praticar a musculação? Esse é um tema que é muito complexo, porque o papel importante da pessoa que vai conversar com esse adolescente é o profissional que está acompanhando. E tem que ter um profissional acompanhando, então. Tem que ter um profissional acompanhando, e esse profissional tem que estar apto a fornecer essas informações e fazer um trabalho de educação, de conscientização, para que esse adolescente tenha a ciência de que o corpo dele vai evoluir de uma forma diferente como de um adulto. Então, é importante conscientizar esse adolescente, e para o próprio adolescente é importante ele perceber se tem sentido dores ao realizar o exercício físico. As dores são um sinal de alerta de que algo está acontecendo de forma errada. Então, é muito comum adolescentes se lesionarem fazendo exercício físico porque eles estão sempre acima dos seus limites, estão tentando ultrapassar os seus limites. Então, é importante ficar atento a isso. É, para não trazer nenhum prejuízo que possa até, enfim, prejudicar a coluna, prejudicar essa postura, algo que depois vai permanecer. Agora, a partir de que idade que a musculação é liberada? A Associação Americana de Pediatria, ela já recomenda que a partir dos oito anos a musculação pode ser realizada. Oito anos? Oito anos, o treinamento de força. Não tem problema, então, se for bem orientado. Não tem problema se for bem orientado. Essa é a palavra-chave, orientação. Na verdade, o que a gente prefere recomendar, que sejam as atividades, como a gente já comentou, esportivas e lúdicas, mas pode sim ter incrementos de treinamento de força, duas vezes na semana, não mais do que isso, duas, no máximo, três vezes na semana, de forma bem orientada. Agora, é importante destacar que, quando a gente fala musculação, treinamento de força, já vem logo uma imagem à cabeça de pesos, halteres e nem sempre é assim. A gente pode fazer um exercício com o próprio peso corporal e isso é treinamento de força. Então, quando aquelas crianças estavam fazendo o circuito, algumas atividades ali são atividades de força. Então, a gente pode sim recomendar o índice de lesões relacionadas à prática de treinamento de força de crianças e adolescentes, ele é menor do que as lesões que essas crianças e adolescentes adquirem no dia a dia, na escola ou no seu dia a dia, na sua rotina. Então, não temos evidências de que a musculação seria proibida para crianças e adolescentes. Pelo contrário, existe até um estímulo para que isso seja feito de forma bem orientada. Bacana, e sem exagerar no peso, como você trouxe aqui. Queria que você desse um alerta também aqui sobre uso de anabolizantes. Você falou dessa necessidade, muitas vezes, do menino de ter aquela hipertrofia, de ficar forte. Fala um pouco sobre esse alerta. Esse é um outro ponto muito importante. E aí, devido a essa busca que o adolescente tem de se tornar mais forte, de adquirir essa hipertrofia, muitos deles, por não ter a orientação e até pelas influências de alguns colegas, acabam buscando os recursos para gerar mais hipertrofia, que são os anabolizantes, os anabolizantes esteroides. E esse é um problema muito importante, porque durante a adolescência, enquanto a pessoa é um adulto jovem, os problemas não aparecem de imediato. Esses são problemas que vão se manifestar, muitas vezes, a longo prazo. Então, é importante que o adolescente tenha a ciência de que esse não é o melhor caminho. E, mais uma vez, o profissional que está acompanhando é quem tem que fornecer essa orientação, além dos pais em casa, que sabem que o filho está praticando atividade física, exercício de musculação. Porque, de uma forma geral, quando a gente fala de esportes nessa fase da vida, é até interessante a gente pensar que, normalmente, esse menino, essa menina, quando são esportistas, eles se afastam de drogas, normalmente, de álcool também, que é uma outra droga. Então, normalmente, é um caminho de uma vida mais saudável, né? Então, o anabolizante pode ficar de fora. Com certeza. Em relação às drogas, foi excelente você ter falado sobre isso, porque o exercício físico, por si, ele já gera efeitos de prazer no nosso cérebro que são muito similares ao que a droga geraria. Então, a necessidade por outros recursos que gerem prazer, ela fica diminuída. É, e até pela própria rotina do exercício, né? Às vezes, vai acordar cedo pra competir ou pra nadar, então, naturalmente, ele vai optando por uma via mais saudável e isso é muito bacana. Com certeza. Uma coisa vai puxando a outra e pra você ter um bom desempenho fazendo exercício também precisa de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, e ele acaba seguindo uma rotina de uma vida muito mais saudável. Então, vamos estimular, né? Nossas crianças, nossos adolescentes a terem essa prática que, como a gente viu aqui com o Renato, é tão saudável, né, Renato? É verdade. A gente tem que incentivar cada vez mais que as nossas crianças e adolescentes sejam mais ativos pra ter uma sociedade cada vez mais ativa com estilo de vida saudável. Muito obrigada, viu, Renato, pela sua participação, viu? Foi um prazer. De nada, eu que agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia pro ligado, arroba canalsaude.feocruz.br ou então ligue pro 0800 701 8122. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. Vai lá, participa. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri